Finalmente voltamos, hein? E quando eu digo voltamos, eu tô falando do Atlético que a gente não joga desde o jogo contra o Havaí. Cara, o Atlético ele vai ficar mais de uma semana sem jogo, porque o jogo foi mais cedo. Foi domingo passado, 11 da manhã. Mais de uma semana sem jogo e se preparem. Porque na próxima semana, eu acho que o Atlético contra o Santos é só terça-feira, velho. Então assim, a gente que tá acostumado a jogo do Atlético quase todo dia, e algumas pessoas aí reclamavam, agora tá mais raro. Mas óbvio, as semanas de treino são ótimas, que o Atlético esteja se preparando da melhor maneira possível pra enfrentar o Flamengo numa sequência aí de campeonato brasileiro também importante, que pode cada vez consolidar mais o Atlético nessa zona de classificação pra Libertadores. tudo isso acaba sendo importante demais, que são um tempo pra descansar, um tempo pra aproveitar ali com a família, né? O jogador de futebol ele vive uma rotina tão intensa de viagem, de concentração, de, enfim, de tanto jogo, de tanto campeonato que mentalmente a gente acredita que esses caras eles vão estar mais preparados se eles forem capazes ali de ter um momento de pessoa normal, né? ir no outback numa sexta-feira. Pô, o Pablo não deve ir no outback numa sexta-feira há muito tempo, pô. Você acha que o, porra, o goleiro Anderson, quantas vezes ele chegou já tem algumas temporadas, quantas vezes o goleiro Anderson foi andar de bicicleta no Parque Barigui? Quantas vezes o zagueiro Matheus Chilipe foi no Batel Grill? Pô, então assim, é importante, é importante, valorizo que esse tempo é importante, mas a gente sente falta. Aproveitei e tirei uma folguinha na sexta, tô voltando agora e vamos falar do jogo, né? Vamos falar de como eu imagino esse jogo, como eu imagino esse Atlético, como eu imagino o comportamento das equipes. Confronto pra reencontrar Antônio Oliveira, Antônio Oliveira que foi um treinador que, querendo ou não, teve uma passagem marcante pelo Atlético, né? Digamos que, assim, se esperava uma... que fosse marcante de outra maneira, com títulos, com grandes vitórias, mas é um cara muito importante ali no título da Sul-Americana, porque ele treina até a LDU. Então, assim, a grande eliminatória daquela competição, o grande confronto daquela competição acaba sendo com o Antônio Oliveira no comando, então, putz, máximo respeito aí ao Antônio Oliveira e tudo que ele fez no Atlético e ao Cuiabá que, cara, a gente tem ideia do que o Cuiabá ele vem fazer em Curitiba, né? Porque é se defender. As ideias do Antônio são legais, no Atlético ele conseguiu botar um time ofensivo, mas as limitações técnicas e a necessidade do Cuiabá de pontuar faz com que, assim, o Cuiabá seja um dos times mais defensivos do campeonato. A postura do Cuiabá, quando ele não está jogando na Arena Pantanal contra adversários ali do patamar dele, é uma postura de 10 jogadores atrás da linha da bola. Contra o Flamengo foi assim, contra o Internacional foi assim, vários outros jogos foi assim. Semana passada contra o Inter, o Inter sofreu e sofreu muito pra quebrar essa, podemos chamar de retranca do Cuiabá, né? Então, assim, o Cuiabá tem desfalques importantes, é legal deixar isso claro. Pepe não joga, que pra mim é o melhor jogador do time. O André Luiz, que é a válvula de escape, também não joga, deve jogar o Valdívia no lugar dele. E no meio do campo do Cuiabá deve ser o Camilo, pra ser esse volante, que também é bom jogador. Mas agora vamos falar de Atlético, porque como eu falei, uma semana livre de treinamento, expectativa de um time misto pra reserva. O Atlético vem de um jogo ok ali contra o Havaí. Poderia ter vencido, poderia ter uma pontuação melhor. Não achei que foi uma tragédia, mas também não acho que foi um resultado pra se comemorar. Acho que é um resultado extremamente na média. Aquela bola do Romulo na trave, se tivesse entrado, aí sim a gente estaria comemorando. Mas é aquilo, contra o Havaí a gente entende, retirou o ponto de muita gente lá na ressacada. Mas contra o Cuiabá em casa, o Atlético tem a obrigação de ganhar. E o Atlético vai mais uma vez pro seu dilema, né? Que é enfrentar um time que vem fechado, ter que propor jogo. E não é o jogo que o Atlético gosta, não é o jogo que o Atlético se sente mais à vontade. Não é o jogo que o Filipão desenvolveu pra essa equipe executar. O próprio Canobio fala aí numa entrevista, a gente vai repercutir bastante nessa entrevista na live do jogo. Que o Filipão, ele fala, mantém o zero no placar que em algum momento as chances vão aparecer. E é muito esse o Atlético, seja dentro de casa, seja fora de casa. É um time que ultimamente vem aumentando o número de chances. E eu acho que um time que se propõe jogar de maneira, como se fala mesmo, é propositivo, reativo. Ele precisa fazer isso, né? O grande desafio de um time reativo, que é minimizar as chances do adversário. Ou seja, manter o placar no zero o maior tempo possível e aumentar as suas chances. Sinto assim que a equipe do Atlético, mesmo com as reservas, tem capacidade técnica pra ter mais a bola, pra ter mais essa relação com a bola. É algo que eu vou bater sempre muito na tecla. Entendo toda a situação de momento, mas acho que o Atlético pode ser um pouco mais condizente com a cultura do clube. E não é uma situação que eu bato na tecla porque eu acho bonito. É uma situação que eu bato na tecla porque eu acho importante o jogo ofensivo dentro de um contexto Atlético Paranaense. Foi esse jogo ofensivo que traçou os capítulos mais bonitos da história do clube. Então, assim, eu vou estar sempre aqui tentando ser o mais justo possível, mas também tentando ser o mais correto com a história do clube. Mas falando um pouquinho de calação, o Bento a gente sabe que não vai agarrar, tá suspenso. Então, mais uma partida do Anderson. Primeiro momento ali até preocupou o Anderson porque toma cinco gols do Flamengo, mas depois vai bem contra a Ceará, depois vai bem, se eu não me engano, contra o Fluminense. É um Anderson que vem conseguindo se manter seguro ali. Foi o que eu falei pra vocês quando muita gente pedia. Ah, não, tem que contratar um goleiro experiente, tem que contratar um goleiro diferente. Calma. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos entender o que esse cara pode proporcionar. Às vezes esse cara pode proporcionar algo que a gente não espera. E eu acho que, de alguma forma, é isso que vem acontecendo com o Anderson. Um goleiro que muita gente tinha um pé atrás. Pode não ser o melhor goleiro do mundo. Pode não ser um goleiro do nível do Bento. Mas é um goleiro, ele reserva ok. Então, esse a gente já tem noção que vai jogar. Pelos lados do campo, expectativa também de algumas mudanças. O que é que muda com a saída do Abner na entrada do Pedrinho? Você ganha alguém mais leve. Você ganha alguém com mais capacidade de explorar corredor. Você ganha alguém com mais capacidade de chegar até a profundidade. Um Pedrinho que ainda oscila muito. As oscilações do Pedrinho, elas são normais, mas até certo ponto são preocupantes. Em alguns momentos, jogos muito bons e em outros momentos, jogos muito ruins. Então, assim, é um Pedrinho que luta por essa estabilidade. É um Pedrinho que luta para se tornar cada vez uma realidade, sabendo também que o futuro do Abner pode não ser no Atlético Paranaense. E no lado direito, a possibilidade de jogar o Orihuela é ali de você ter um cara mais seguro defensivamente que o Kelvin. Mas, assim, se for parar para pensar, hoje é bem parecido. Mas, de qualquer forma, acho que o Orihuela é um lateral seguro defensivamente. Um cara forte. É um cara que não aparece tão bem no campo de ataque, mas no campo de defesa acho que ele compõe bem a linha. Em um lado que o Cuiabá ataca bastante. O lado esquerdo do Cuiabá é onde costuma ficar esse ponto de mais velocidade, esse ponto mais agudo. Então, ter o Orihuela ali, querendo ou não, é uma fonte de segurança. Então, você já fala de duas mudanças nas laterais. Se o Kelvin jogar esse lateral de mais chegada, de mais ofensividade, que vem muito bem pelo lado direito, e se o Abner jogar esse lateral construtor, né? O próprio estudo lá do Instat, ele definiu o Abner como gerador de jogo. Um cara que inicia jogadas muito bem, tem muita qualidade na origem das jogadas. Falando de zaga, a gente pode voltar a ter a zaga reserva na sua totalidade jogando, né? Com o Nico Hernandes e com o Matheus Chilippe. Já tem um tempinho que eles não jogam. Quando teve a possibilidade, o Nico estava suspenso e teve que jogar o Pedro Henrique. Vamos ver. Vamos ver. Era uma zaga reserva que essa, sim, nas últimas atuações, não mostrou tanta segurança. O Nico e o Matheus vêm oscilando bastante, tá? Então, de certa forma, eu me preocupo com esse cenário. Mas você ter um titular ali já gera uma segurança muito maior. O Nico não joga até um tempo, então talvez fisicamente esteja até melhor para dar uma folguinha para o Matheus. Pensar numa zaga Thiago Heleno e Nico, Pedro Henrique e Nico. Eu acho que é uma zaga que você pega os titulares que vivem um momento maravilhoso, traz um reservinha que não vivem um momento tão bom, você acaba equilibrando. Isso passa até mais confiança para o seu reserva. No meio-campo, muitas opções, né? A realidade é essa, o meio-campo do Atlético, muitas opções. Desenhando o meio-campo reserva, você pensaria em quem é em Eric, Léo Cittadini ou Matheus Fernandes e Terence. Assim, é um bom meio-campo também. É um bom meio-campo. Você tem o Christian voltando aí, que também é uma bela possibilidade. Eu acho que o meio-campo do Atlético, ele precisa ter uma relação melhor com a bola, sabe? Então, se o Christian pudesse jogar, seria legal você ter um meio-campo ali com o Eric, Christian e Terence. O meio-campo que a gente já sonhou por muito tempo, né? O Eric sendo esse cara de mais pegada, Christian e Terence interagindo mais. São dois jogadores que têm uma relação muito boa quando estão em campo, se potencializam muito. Então, se não for para usar um titular, eu pensaria nesses dois. Seria legal você contar com o Fernandinho, né? É um cara que, nessa questão de furar retrancas, de encontrar espaços de um jogo que você vai ter mais a bola, ou pelo menos mais do que você costuma ter, é um cara que dá muita qualidade para a sua equipe, é um cara que dá muita qualidade para a sua ideia de jogo ali. E você pode olhar um pouquinho para frente e ter o Terence sendo esse cara também para furar uma defesa, para pensar numa jogada individual um pouquinho diferente, para romper uma barreira ali da equipe do Cuiabá. O Terence vive um momento muito bom a partir da circunstância que ele começa a descansar, sabe? Da circunstância que ele começa a ter um respiro maior. A gente vê uma resposta técnica do Terence muito boa. Foi muito bem com o Palmeiras, entra muito bem contra o Havaí. Mas não é só pelos gols. É criando jogadas, correndo, contra-atacando, transicionando. Vem sendo legal acompanhar esse sprint final de temporada do Terence. Agora, a gente vai ter que ver em relação ao lado do campo, né? Porque o Canobi não vem bem. Vitinho em suspenso, foi expulso no último jogo contra o Coedio. Animado para ver o Coedio. Coedio também é um jogador que eu acho que deveria ser titular. Nosso ponta que mais participa de gol, nosso ponta que mais cria chances. Acho que ainda com a possibilidade do desfalque do João Lucas, o 1 contra 1 do Coedio vai ser ainda mais potencializado. Não sei quem pode entrar ali no Cuiabá, mas você não tem esse lateral titular, que é um dos bons destaques do time do Cuiabá. Então, é uma situação que passa a ser interessante ali. Com o Coedio, o lado direito é o Romulo ou o Canobi. Eu imagino o Pablo e o Vitor Roque. Apesar de achar que seria legal num jogo, que a retranca vai ser muito forte, você ter esses dois caras. Mas se for o Romulo, eu acho que a gente ganha mais opções pelo lado do campo. E repito, opções pelo lado do campo que eu digo para atacar a área, fazer o facão. Porque é muito difícil você atacar o Cuiabá sem ser pelo lado. A faixa central do Cuiabá sempre é muito congestionada. A gente vai ter que acelerar a bola, trabalhar rápido na entrelinha. Não dá brecha para a pressão para os encaixes do Cuiabá se sobressaírem. É um Cuiabá que tem ali, pelo menos para mim, o seu grande destaque, o Joaquim Zagueiro. E vai ser esse roteiro que a gente já está cansado de saber atacar contra a defesa. Atlético tentando furar uma retranca. E se Deus quiser, mais três pontos para a gente ficar cada vez mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem a live do jogo. Até lá mais vídeos. Conto com o like de vocês. Voltamos, hein?